Olá, bom dia. São 4 horas da manhã e nós estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Neste vídeo nós faremos uma comparação entre a antiga ordem e a nova ordem. É nossa intenção, portanto, mostrar um comparativo em que vocês verão o que mudou do Paleolítico para o Neolítico. Isto é, no Paleolítico havia a velha ordem mundial e no Neolítico a nova ordem mundial. Vamos fazer, portanto, esta amostragem. para que vocês possam ter uma ideia da grande mudança que aconteceu. Como eu não quero interromper o vídeo, eu vou começar agradecendo aqui os donativos. O PIX é 223-992-677-53. Aqueles que querem doar, façam-no. E aqueles que estão no Colégio dos Magos Caldeus, também fazem espontaneamente, tendo uma média de 100 reais, que é apenas uma base, uma taxa base. Pode ser mais, pode ser menos. Eu disse que há pouco tempo atrás estabeleci esses 100 reais e a Mary disse, é pouco, vou dar 300. Eu falei, 300 é muito. Ela disse, então vou dar 200. Então, é o aluno, é vocês que fazem o preço. Eu não vendo sabedoria porque sabedoria não se vende, se compartilha. Em compensação, não vou dizer o nome, só pode dar 20 reais. Eu recebo com o mesmo prazer, satisfação, porque para nós o importante é compartilhar. Dar e receber. Eis a grande lei universal. E quando eu dou o meu conhecimento, é impossível não receber de vocês amor, alegria, satisfação, felicidade. Aquele ímpeto de me acompanhar nessa grande aventura. Finalmente, os inscritos estão crescendo boca a boca. Ah, quero fazer uma retificação. Não era Márcia. O nome da aluna nova é Camila. Camila, me desculpa, Camila. Eu disse que a minha nova, a décima quarta aluna era Márcia. Camila, sua aula foi uma coisa maravilhosa. Foi a primeira. Então, você que é a décima, já temos a décima quarta aluna do Colégio Mago Caldeus, que se chama Camila. E vamos indo. De repente, a gente vai chegar a 30 de novo. E aí, agradecer sobretudo aos nossos caribus, os oito magos caldeus, de uma geração de 37 anos atrás, que se mantém fiéis, como a minha família, e que me dão uma vida digna. Feito isto, nós vamos pegar agora o grande livro e vamos gravar o vídeo. Qual é a intenção deste vídeo? Mostrar o que mudou. O que era a velha ordem mundial estabelecida por Deus e que o que foi mudado, tornando-se a nova ordem mundial no Neolítico, a primeira revolução, não é atual. De lá pra cá, houve várias mudanças na ordem mundial. Nós estamos vendo apenas a primeira. Abrindo a Bíblia, vocês podem fazê-lo. No Gênesis, nós vamos fazer aqui uma leitura selecionada porque o texto é muito grande e diremos somente como foi feita a velha ordem. Aqui está o resumo. Em outro texto diz E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, haja luz, e foi luz. Deus disse, mas, que existe um firmamento no meio das águas separando as águas superiores das inferiores. Depois disse Deus que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem num só lugar e apareça o chão seco. E assim foi feito. E Deus disse que a terra produz a relva ervas que produzam sementes e águas que dêem frutos sobre a terra frutos que contenham sementes cada um a segundo a sua espécie. Estava sendo criada a natureza. E assim se fez. Olha gente, importante. E foi que dia? E foi o terceiro dia. Então, no terceiro dia Deus faz a sua obra de criação que é a natureza. Relva ervas com semente e árvores com frutos cada um a segunda a sua espécie. E Deus continuou e disse que as águas fiquem repletas de seres vivos e que os passos voem sobre os céus e pousem sobre a terra mas sua habitação será o firmamento do céu. Então, aqui Deus está criando as aves. E Deus criou as baleias e os seres vivos que desvizem viver nas águas conforme a espécie de cada um. Deus os abençoou e disse que sejam fecundos. E foi o quinto dia. Depois, Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a espécie de cada um. Animais domésticos répteis e feras cada um conforme a sua espécie. E assim foi feito. E Deus viu que tudo isso era bom. Então, aqui nós estamos vendo que a criação de Deus sobre a terra nós vamos mostrar com figuras esse vídeo constará disso a demonstração do que está aqui escrito Gênesis 1 qual foi a obra de Deus que nós chamamos a velha ordem mundial. Então, Deus disse façamos do homem a nossa imagem e nossa semelhança que ele domine sobre os peixes do mar nos deu domínio senhorio e sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos e sobre as feras e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Ou seja nos deu o reino. Então, construiu um reino e nos deu o reino. O reino de Deus. Então, nós estamos falando deste reino e aqui acabamos de dizer como foi construído esse reino pela mão do próprio Deus. E Deus então os abençoou e disse vejam eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente que estão sobre a terra e todas as árvores em que há frutos que dão semente tudo isso será alimento de vocês o homem seria herbívoro não podia comer carne e para todas as feras e para todas as árvores do céu e para todos os seres que rastejam sobre a terra e nos quais a respiração de vida eu dou a relva como alimento. Aqui nós temos uma lei vegetarianismo era proibido matar porque o mandamento diz não matarás não diz não matarás o homem e então aqui Deus deixa claro que matar é pecado mesmo que seja um animal está no filme esqueci agora o nome dele mas era essa irmandade que fazia com que o homem soubesse que matar um animal era matar um irmão avatar em avatar nós temos isto os homens são irmãos de toda natureza então a proibição é matar vocês podem comer a relva vocês podem comer as árvores mas vocês o produto das árvores os frutos mas não podem matar os animais os seres que vivem como vocês todos eles tem direito a vida mais tarde porém Deus revoga essa lei então vamos pular de Gênesis 1 para Gênesis 8 e aqui Deus abençoou Noé e seus filhos é depois do dilúvio e disse sejam fecundos e encham a terra todos os animais da terra temerão e respeitarão vocês Deus está criando uma nova ordem por ele mesmo as aves do céu os répteis do solo e os peixes do mar estarão sob vosso poder repete o senhorio do homem sobre a criação tudo o que vive dizem este servirá de alimento para vocês agora uma novidade o homem pode matar curioso curioso mas então Deus mesmo estabelece uma nova ordem mas essa estabelecida por ele então na velha ordem criada por ele onde era proibido matar só se podia comer vegetais ele modifica e em Noé ele permite ao homem matar um animal eu entrego tudo a vocês como já lhes havia entregue os vegetais mas não comam a carne com sangue então esta é a velha ordem mundial este é o reino de Deus do qual nós estamos falando para vocês e o homem senhor da criação dominem sobre as feras gente a palavra dominar vem do latim dominus e dominus é Deus quando Deus diz eu vos dou domínio sobre tudo quer dizer eu vos constituio constituo deuses como eu pequenos deuses olha que coisa notável a antiga ordem nos constituía deuses inicialmente proibido de matar depois Deus revoga essa ordem com Noé e permite ao homem matar o animal e aí o homem deixa de ser como é que se diz vegetariano e passa a ser carnívoro o próprio Deus faz essa mudança é uma nova revolução e é uma nova ordem então vamos agora mostrar a vocês o que seria que o homem agora tinha o que é que é o reino que foi feito nós lemos como Deus fez o seu reino e como ele pegou esse reino e colocou o homem e a mulher como reis não só como reis dominai eu coloco todas as coisas sob vosso domínio soberania dominai dominus dominus é Deus nos fez deuses e como deuses nós herdamos o reino de Deus primeira coisa então o homem se tornou o dono dos mares e aí nós vamos mostrar a vocês a maravilha que Deus criou as baleias e as feras que foram criados nos mares como diz lá e Deus criou os grandes peixes os grandes monstros marinhos que deslizam nas águas aqui está o homem não pôde domar o mar a nova ordem não teve condições de domar o mar o mar continua sendo indomável mas está digamos assim em uma nova situação o homem pode dispor aqui nós temos uma paisagem marítima um pedaço de mar no meio da terra da vegetação e então Deus dá senhoria sobre o que está nas águas e sobre o que está nas montanhas e sobre o que está nas florestas esta é a velha ordem mundial mas o mar o homem não vai conseguir domar ele vai domar as florestas e domesticar o vegetal ele vai domar a terra e vai confinar os animais em rebanhos que ele vai tornar-se criador de caçador e aqui nós temos mais um exemplar do fundo do mar acho que uma estrela marinha e um peixe mas esse é o reino que o homem não conseguirá domar as águas os grandes oceanos serão indomáveis e até hoje o homem não conseguiu domar então esta parte do reino permanece o homem não tem condições não tem capacidade não tem poder e quando ele entra no seu barco de pesca para fazer a pesca nos grandes oceanos ele sabe que ele é uma casca de nós dentro do universo então o mar é indomável o mar não foi domado até hoje continua sendo assim então vejam vocês isto é uma parte o homem se torna pescador na velha ordem e aí a pesca vai ser aqui estamos com um espécime que é uma é um fóssil então o esqueleto de um peixe para mostrar que este é essa é a estrutura do ser que Deus colocou nas águas que nós mostramos a vocês e o homem vai ter domínio sobre essa estrutura vai ter domínio sobre esses seres aqui nós temos o fundo do mar mais uma vez olha que coisa belíssima eu vos dou domínio sobre todos os seres que deslizam sobre as águas todas as criaturas as baleias e os monstros marinhos gente é demais é muita bondade é muita sabedoria e aqui o quadro final que nós vamos apresentar a vocês dois quadros aqui nós temos o quadro um as o mar e o quadro dois o mar bem esse reino da natureza os mares o homem não domou continua indomado e continua sendo pouquíssimo explorado pelo homem pouquíssimo explorado não muito explorado mas não confinado o homem não consegue confinar as águas dos oceanos então é um reino que ele tem que respeitar porque ele não conseguiu confinar o mar então aqui está o reino criado e que fez do homem um pescador mas esse ele não conseguiu dominar até hoje ele não consegue confinar os oceanos vamos adiante depois de ter dado esta parte do reino ele vai adiante e vai dar ao homem o que eu disse ali as plantas os vegetais eu vos dou todos os vegetais olhem que coisa maravilhosa minha gente olha que coisa linda este é o reino que nós herdamos este é o reino sobre o qual a velha ordem nós tínhamos domínio dominai e reinai e o homem domina e reina aqui de modo absoluto ele vai dominar ele vai fazer novas espécies então aqui está a página inteira os vegetais serão completamente dominados serão feitas inseminações modificações no reino vegetal e o homem vai produzir no reino vegetal olhem que coisa maravilhosa tudo isso foi colocado na velha ordem sob nosso poder estamos mostrando para que vocês tenham uma ideia do que foi feito este é o reino este é o reino que nos foi dado e o homem fez o homem modificou domou e teve sob seu domínio a terra e as plantas e tudo aquilo que está na terra e que dá semente e que dá fruto aqui temos uma visão mais panorâmica de uma floresta e tudo isso estava debaixo do nosso poder aqui nós temos um pedaço um close aqui estaria uma floresta onde aí sob essas árvores estarão as feras que rastejam e o homem domou confinou pegou essas feras e encurralou e confinou-as de todas as espécies desde as menores e mais insignificantes até as maiores e mais belas e aí nós vamos ver aqui que na velha ordem mundial onde o homem reina e domina ele se tornará senhor absoluto dos é dos vegetais das plantas e aí vou mostrar aqui ainda mais um ou dois só e pronto e não mostaremos mais então vamos vamos um pouquinho mais esse era o reino de Deus que nos foi entregue e que nós fizemos cruzamentos domamos as plantas admirem a maravilha aqui está uma simples flor mas vejam que coisa belíssima o grande arquiteto o soberano criador senhor senhor de todas as coisas fez isto e nos deu e nos entregou na velha ordem mundial e o homem aproveitou-se e usou o seu poder sobre esse reino o reino vegetal foi totalmente modificado paisagem lindíssima mostrar pra vocês então agora aqui está uma paisagem mostrando uma estrada uma floresta e essa floresta com todos seus habitantes que foram confinados eram livres mas o homem foi ao homem foi dado senhorio e quando Deus disse dominai disse sejam deuses para eles e nós fomos e nós confinamos todas as plantas e todos os animais então confinamos nos tornamos agricultores e fizemos cruzamentos e domesticamos o reino vegetal mais tarde Deus nos vai dar não somente o assemelhar as plantas o reino vegetal mas vai nos dar também aqui nós temos alguns espécimes e com isso encerramos a vida vegetal e agora além das plantas vamos agora o próximo qual é a próxima parte do reino de Deus que ele nos deu vejam inicialmente só podíamos comer vegetais agora Deus revoga a sua lei e nos dá agora os animais nós vamos mostrar a vocês então aqui nós temos um animal esse animal vivia livremente o homem deixa de ser caçador deixa de sair da caverna para capturar esse animal e o confina usando aquele artifício de fazer um funil de cercas e aberto na entrada e vai fechando e no final uma montanha e joga lá para dentro aos uvos aos gritos fazendo um alarido e domina sobre as aves do céu todas as aves do céu o homem as aprisiona quando quer faz gaiolas e prende aqueles seres que foram os alados que viveram que nasceram para viver livres o homem é senhor absoluto da natureza é rei é deus dominus é senhor aqui nós temos um muar um exemplar um jumentinho então também está sob nosso domínio gente tudo isso constitui o reino de deus na terra e aí o homem vai abusar vai pegar todas as aves olha que coisa maravilhosa que variedade fantástica este é o reino criado para nós que nos foi dado gratuitamente pela graça do criador e o que é que o homem vai fazer com isto o homem vai confinar ele vai reduzir aqui eles estão livres aqui está uma selva um pedaço de uma selva e aqui os animais estão livres o homem vai criar currais artificiosamente ele vai fazer um funil de estacas e vai tranger para dentro desse funil os animais e os animais irão para dentro desse funil e deixarão de ser livres passarão a ser então rebanhos criados pelo homem nós nos tornaremos de caçadores em pecuaristas e aí é a revolução do neolítico estamos mostrando a vocês ainda há também aqui aves mais aves pavão e outras aves então o homem não se satisfaz com isto isto é o que Deus nos dá e o homem não se satisfaz esta é a velha ordem estabelecida por Deus inicialmente não poderia ser morta depois Deus revoga a sua lei e permite que o homem mate e assim o homem vai poder matar o animal que inicialmente é proibido e vai poder matar este animal que ele saia para caçar e não somente vai poder matar mas vai poder confiná-lo pegar os rebanhos que estão livres aprisioná-los e fazer ali um curral onde ele não necessitará mais ser caçador ele vai ser pecuarista ele vai ter agora vários desses espécimes presos numa grande área que quando ele quiser comer bastará entrar matar um animal desses levar para o local onde ele vai dividir separar a carne e comê-la aqui nós temos uma panorâmica da criação com urso e vários animais tudo isso estava livre e solto e o homem vai confinar vai aprisionar de caçador vai se tornar pecuarista e de coletor vai se tornar agricultor e vai dominar também as aves do céu então a velha ordem mundial nos é entregue ou na velha ordem mundial nos é entregue tudo nós somos deuses nós temos o senhorio nós dominamos todas as coisas e assim aqui nós temos mais uma paisagem dois animais brigando para saber quem é que é o chefe da manada e aqui nós temos um urso gente tudo isso viria livre na natureza solto as aves esvoaçantes pelo céu essas coisas lindas e maravilhosas borboletas essas o homem não aprisionou elas continuam voando pelo céu mas de modo geral o que nós estamos mostrando a vocês é a grande novidade que é o homem retira a liberdade da criação feita por Deus na velha ordem os aprisiona os confina e se torna de caçador em pecuarista em criador essa é a revolução do neolítico a nova ordem mundial estamos mostrando então tudo o que foi feito por Deus mas agora submetido ao poder do homem e para que isto porque o homem fez tudo isso o homem fez tudo isso porque o homem queria ter espaço e ao confinar os animais ele diminui a floresta e ao diminuir a floresta ele cria espaço e ao criar espaço ele vai poder confinar então aqui nós estamos uma aldeia indígena ou seja uma primeira cidade vamos dizer assim aqui nós temos um exemplar do que seria o surgimento da cidade uma aldeia uma choça a velha ordem ainda aqui existia porque o homem estava em uma cidade mas eu acho que era isso nunca houve cavernas onde eu morasse mas dessa pequena cidade dessa pequena vila o homem vai fazer uma coisa fabulosa ele vai transformar isto e ele vai transformar isto nisto aqui nós temos Morrejodaro o que era ali aquela choça indígena se tornará essa maravilhosa construção o homem precisa de espaço e para ter espaço ele mata ele depreda e ele vai conquistar sim o espaço que ele deseja e para conquistar o espaço que ele deseja então ele deixa de morar em pequenas vilas aqui nós temos uma pequena vila murada e dentro tem uma pequena floresta onde ele cria seu pequeno rebanho estamos aqui ainda na velha ordem mundial e aqui uma grande floresta lá fora então aqui nós temos uma grande floresta lá fora onde os animais estão soltos e aqui nós temos uma pequena vila cercada então o homem essa ainda é um exemplar da velha ordem mundial e os animais estão soltos aqui o que foi aprisionado aqui o necessário para sobrevivência então aqui nós ainda temos um quadro que mostra uma pequena vila não tão primitiva como aquela primeira que nós mostramos não voltaremos atrás mas os animais estão soltos aqui na floresta então o homem não está satisfeito ele quer mais terras ele quer fazer mais ele quer construir ele quer dominar completamente e ele vai querer espaço aqui ainda estamos entre a velha e a nova ordem as pedras já estão ajustadas de tal maneira que um alfinete não passa entre elas o homem já tem técnica já é capaz de erguer um palidão de pedra de tal maneira que essas pedras desbastadas provavelmente a laser acho que não há outra maneira então é impossível aqui o homem já domina uma técnica fantástica já estamos na nova ordem mundial as ruínas de Machu Picchu ou seja o que seria isso né quando foi feito para que para a glória do homem e finalmente o homem vai chegar a isto obra prima da nova ordem mundial a cidade e aqui nós temos um exemplar de uma cidade típica com seus edifícios e toda essa terra foi tomada matando-se confinando aprisionando os animais para que essas terras fossem ocupadas mas o mar jamais foi domado então essa é a nova ordem mundial aqui então nós estamos no final comparamos a velha ordem com a nova ordem não basta o homem vai além o homem quer ir além ele acha pouco e ele irá além ele vai construir coisas mais maravilhosas ainda e essas coisas mais maravilhosas ainda serão isto pronto aqui nós temos uma obra prima de arquitetura um monumento um templo dentro de uma cidade e essa cidade foi espaço tomado a natureza aqui nós temos a cúpula da igreja de São Pedro no Vaticano vamos mostrar o que foi até onde chegou o domínio do homem sobre a natureza aqui o interior de um palácio de um rei árabe olha que sofisticação tomaram portanto da natureza aquilo que era dela e a transformaram em sua propriedade só não conseguiram domar os mares essa é a nova ordem mundial aqui nós temos está sendo construída está sendo construído um edifício obra prima da cidade aqui nós temos dois construídos aqui está a cidade no seu apogeu aqui está portanto a perversidade maior porque tudo vai culminar com a cidade então a caça a pesca a agricultura e a pecuária vão ter como ponto mais alto as cidades e aqui nós temos um exemplar do que seria as antigas torres gêmeas que não existem o impai oh meu Deus esqueci o nome né o Jesus building e o impai state building então o homem chegará a isto dominou devastou a terra tornou a deserta para fazer a cidade e dominou o animal aprisionou confinou para se tornar egoisticamente o construtor de maravilhas que ele próprio admira aqui seria uma versão da torre de Babel e assim vai também para o terreno religioso já disse a vocês que a religião também é manipulação então os templos são construídos e aí nesses templos construídos nós temos uma maravilha olha é uma das maiores maravilhas Gavodi então aqui nós chegamos ao final do nosso vídeo a cidade a cidade que vai ser a perversidade cidade perversidade aqui nós temos o Vaticano olhado de longe a praça de São Pedro no Vaticano com obelisco e ao fundo a igreja de São Pedro então o homem destruiu a natureza aqui está em detalhe a praça de São Pedro tudo isso foi tomado a natureza olha que maravilha o interior do Vaticano isto é o interior da igreja do Vaticano onde o Papa celebra aqui estão as colunatas de Bernini aqui está o altar central e aqui está debaixo do altar central os ossos segundo se constatou arqueologicamente de Pedro e Paulo mas ainda existem vestígios da velha ordem aqui nós temos um simples castelo templário uma construção rudimentar então terminamos mostrando comparativamente o que era o início da cidade quando começou e o que chegou a ser e a cidade vai ser o lugar do vício da luxúria do orgulho do humano e o homem então vai fazer obras maravilhosas aqui é o interior do templo de Karnak as colunatas do templo de Karnak pronto está feito a velha ordem cedeu lugar a nova ordem o espaço foi dominado menos o mar os mares não serão domados mas a terra é completamente domada as savanas as florestas né tudo isso é derrubado para que para que nesse espaço se façam as cidades e os animais que ali moravam são confinados são presos são aprisionados as aves também caem sob o artifício humano de aprisioná-las e aí nós temos assim acabamos de mostrar a vocês a perversidade que é a nova ordem mundial chamada neolítico acabou-se o reino de Deus e o próprio Deus já tinha introduzido uma novidade ele tinha dito em Gênesis 1 eu vos dou sementes e frutos que são nascidos as árvores depois ele revoga e em Noá ele diz eu vos dou toda criatura que vive sobre a terra podeis comê-las porém não com sangue ele próprio revoga então ele faz uma adaptação o homem inicialmente vegetariano agora se torna casnívoro pela vontade de Deus ainda na velha ordem mundial mas com a construção da cidade nós chegamos ao máximo da perversidade a cidade vai ser o local onde vocês sabem o que está acontecendo aqui nesse nosso mundo onde está Washington Nova York Paris Bruxelas nesse planeta que se chama planeta água e que se chegarmos a guerra atômica que é possível estamos supondo a essa altura pode ser que Vladimir Putin pode ser que Joe Biden Macron União Europeia estejam decidindo que amanhã um míssil atômico será disparado e se a terra tivesse seis vezes o tamanho que tem seria reduzido da pó porque o arsenal atômico que nós possuímos é tão poderoso o homem multiplicou o seu poder de destruição depois de ter destruído lentamente a velha ordem as pequenas vilas e construído as grandes cidades agora ele não está satisfeito ele tem um poder que é capaz de reduzir a pó a terra se ela tivesse seis vezes o tamanho que tem se ela fosse maior do que ela é seis vezes o arsenal atômico da terra a transformaria em poeira de estrelas essa é o resultado da inteligência humana mal utilizada desligada de Deus desligada da natureza o homem se desliga então religião não ligou nada desligou criou grupos separatistas por isso que eu disse eu me reintegrei através da yoga e do tantra mas o Carlos Gustavo e Jung dizem diz façam a iniciação pela psicanálise e vocês se reintegrarão no centro vamos voltar ao centro mas não sei se dará tempo a qualquer momento pode ser que um míssil partindo do Irã destrua Israel a qualquer momento pode ser que um míssil saindo da Polônia destrua Bielorrússia a qualquer momento pode ser que um míssil saído de Madrid destrua Moscou isso minha gente é uma possibilidade de fato neste momento exatamente às 5 horas e 8 minutos do dia 5 de agosto de 2022 pode ser que um dos líderes mundiais esteja decidindo se lançará um míssil atômico de 600 megatons e o nosso planeta belo como acabei de mostrar a vocês já modificado da velha ordem para a nova ordem não posso voltar atrás porque são muitas figuras mas daquela pequena aldeia ou do craque dos templários ou de uma pequena de um pequeno muro circular com uma pequena floresta e chegaremos à cidade pujante como é Nova York como é Paris mas tudo isso está sob risco de virar pó em um momento em um instante nosso aceno atômico repito é capaz de reduzir a poeira de estrelas o nosso planeta mesmo que ele fosse seis vezes maior do que ele é vocês imaginem o que é que foi que a inteligência humana fez na velha ordem ele não tinha isso ele tinha arpões com que pescava ele tinha arco e flecha ele tinha machados agora ele tem mísseis atômicos agora ele pode destruir sua própria habitação agora ele pode reduzir a pó o planeta em que ele vive isto é a nova ordem mundial que nós chamamos neolítico claro levado até hoje então nós fomos de lá saindo da velha ordem mostrando aquela maravilha que Deus fez e nos deu que nós dominamos menos o mar e chegamos até hoje e aí terminamos com esse quadro terrível que significa os deuses do mundo os hot shield com o mundo na mão e as mãos escorrendo sangue o sangue daqueles que eles não hesitarão em derramar se for necessário conquistar o planeta todo e como a união asiática não pertencia a eles agora eles se lançaram para lá atraíram Putin para uma guerra em 2014 pela revolução pela tomada de poder 2014 é um ano que marca o momento em que há uma tomada de poder um golpe de estado Putin é atraído para uma guerra aí fica claro que ele não tinha alternativa 2014 e aí vão dizer o agressor o agressor porra nenhuma agora a Nancy não sei de que lá Pelotas ela vai até Taiwan para que? para atrair a China para uma guerra essa é a estratégia eles querem conquistar o mundo por isso MS King chama o planeta hot shield enquanto eles não tiverem o mundo todo na mão eles não descansam e se todo mundo morrer vá pra puta que pariu não nos interessa o que nos interessa é poder dinheiro é subjugar tudo que há na terra tudo será nosso nós teremos poder nós reinaremos nós seremos os deuses desse planeta ou mataremos todo mundo inclusive nós mesmos assim dê a vocês nesse vídeo uma evolução que vem da velha ordem mundial modificada ligeiramente por Javé Deus que permite comer a carne matar e depois modificada pelo homem que vai fazer esta maravilha que está acontecendo nesse momento como eu lhe disse poderá estar sendo disparado nesse momento o míssil atômico da Polônia para a Bielorrússia de Madrid para a Rússia ou de Teheran para Israel isso pode estar acontecendo agora você só vai saber amanhã este é o fruto da árvore da ciência do bem e do mal proibido Javé colocou um limite a nossa ciência e o homem quebrou esse limite e a quebra desse limite era a proibição vocês vão fazer besteira com a sua inteligência a sua inteligência é destrutiva por natureza e ela vai criar o caos e a destruição estamos a um passo disso então dou por fim dos 46 minutos a epopeia a aventura da criação da velha ordem mundial da sua pequena modificação permitindo ao homem de herbívoro tornar-se carnívoro e depois da tomada da conquista pelo homem de todo o reino como Deus tinha dito eu vos dou está nas vossas mãos e está nas nossas mãos de pequenas cidades e vilarejos nós construímos maravilhas da arquitetura moderna vamos terminar esse vídeo então expondo para vocês vamos ver se eu consigo aqui eu já encontrei uma mas eu queria encontrar as duas o crack dos templários que seria uma construção pequena não o crack está aqui então começou assim a cidade na velha ordem mas já começando agora já começando agora a revolução começa assim o crack dos templários um castelo e terminará através dessa construção ela vai se tornar isto é o que nós temos hoje é pior não digo o não dispensa não ? Vamos lá.